Olá, minhas amigas e meus amigos, meus queridos, minhas queridas, companheiras, companheiros, alegrias. Eu, esses dias, esses dias não, tanto esse tempo de insônia, aprendi com a pandemia e continuei após pandemia, só a dormir às cinco horas da manhã. O que eu faço de madrugada? Eu leio livros, eu vejo filmes e fico impressionado com os filmes norte-americanos, com Hollywood, com os chamados filmes pop de Hollywood, que é só violência, é só forma, não tem nenhum conteúdo. Mas esta forma é, antes de mais nada, uma propaganda imperialista gigantesca. A quantidade de filmes que Hollywood produziu contra a União Soviética, tendo por tema a bandeira norte-americana ao fundo. E os comunistas, como os selvagens e perigosos e terroristas, os chineses, os iugoslavos, tudo. É gigantesca. Quando acabou a União Soviética, era preciso encontrar um outro inimigo comum. Eram os árabes, os terroristas árabes, os árabes, todos os árabes não prestam, os árabes são suspeitos, todo mundo que tem cara de árabe, inclusive eu, tem cara de terrorista. Não pode, não pode. E com a bandeira americana ao fundo. Acabaram-se os árabes, o Afeganistão, o Iraque. Então passou a ser o quê? Passou a ser qualquer coisa terrorista. Terroristas independentes, países fantasiosos, inventados, onde um, um herói americano vai salvar a humanidade de uma bomba atômica que está sempre prestes a explodir. Quando não é um cidadão, um soldadinho americano, é o presidente, é o próprio presidente dos Estados Unidos que defende a nação e defende o mundo, a humanidade. É uma visão individualista, extremamente capitalista e egoísta, mas que faz a cabeça de mentes alienadas. Cada um se identifica com um herói. Eu vou salvar o mundo. Eu queria saber o que o público americano pensa destes filmes. Já não basta certas coisas que me irritam profundamente. Uma delas é ter a bandeira americana espantada, estampada em todos esses filmes. Tem que ter um momento em que tem a bandeira americana. A outra coisa é exatamente isso. É que um indivíduo salva a humanidade e este indivíduo é sempre norte-americano. Agora mesmo que os Estados Unidos estão dando com os burros na água, perdendo o domínio unipolar sobre a humanidade, perdendo para a China, perdendo para a Rússia, perdendo para os BRICS, aumenta sua agressividade e sua potência agressiva. Aumentou agora a verba de armas para a Ucrânia. Há até uma piada, uma brincadeira, que os Estados Unidos lutarão até o último homem da Ucrânia. Não é da Ucrânia, é da Ucrânia. Porque eles sigam de fora botando fogo na Ucrânia, vendendo armas, produzindo armas, levantando a economia deles e o povo ucraniano se arrebentando. Agora, como se não bastasse, estão provocando a China, Taiwan. A China diz, não venham aqui em Taiwan, eles estão indo lá. Porque eles têm que atiçar, eles têm que dizer que eles ainda são poderosos no mundo e não tem mais este poder. E não tem indivíduo norte-americano que vai salvá-los. As sanções impostas pela União Europeia, que é um tapete, que é um cachorrinho vira-lata a serviço dos Estados Unidos, através da OTAN, só fazem fortalecer a Rússia. Deu chabu nas sanções impostas. Aqui na Europa estamos pagando muito mais, o custo de vida a inflação está chegando a 10% aqui em Portugal, por causa das sanções econômicas impostas à Rússia. O tiro saiu pela culatra. É o que dá quando se vai a reboque do imperialismo norte-americano. Agora, o que é mais impressionante, que eu quero registrar com vocês, é esta cultura, esta colonização cultural, que se dá através da bandeira norte-americana estampada em cada filme. Através dessa ideologia onde um homem, o presidente dos Estados Unidos, é o grande ser defensor da humanidade. Onde os americanos são bonzinhos enquanto matam milhares de negros, pobres, subdesenvolvidos na África, na Ásia. Os filmes são sempre assim. Eu já não tenho mais paciência de assistir a esse tipo de filme. Por exemplo, Maverick é um típico filme desse. Já não tem mais inimigo árabe, não tem mais inimigo comunista, não tem mais inimigo preto. É um país terrorista inventado apenas para que Maverick possa exercer a sua qualidade pop de cinema de Hollywood. Para que Tom Cruise, já na maturidade, continue a ser o mocinho intrépido, salvador dos Estados Unidos. Haja saco. Enquanto o cinema europeu, o cinema latino-americano, o cinema ibérico, o cinema asiático, produz obras de artes, filmes profundos, os Estados Unidos continuam achando que o mundo não mudou. E o mundo mudou muito. E vai mudar mais ainda. O que a gente não pode aceitar mais, e já não deveria ter aceitado antes, e sempre lutamos contra, é a colonização cultural através da mídia norte-americana, que já se dá desde a empresa aos filmes de Hollywood. Seja lá como for, minhas amigas, meus amigos, ninguém solta a mão de ninguém. Estamos juntos. Esta luta antiimperialista é uma luta global contra o império, assim como foi contra o império romano, hoje é contra o império dos Estados Unidos. Os bárbaros invadiram Roma. Nós, os bárbaros do terceiro mundo, vamos destruir este ídolo de pés de barro, que é o imperialismo norte-americano. Um abraço.